A força não vem de vencer, as lutas desenvolvem a nossa força. E quando a gente decide atravessar as dificuldades e não se render, isso é força. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora, para as pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguiram, também eu desejo tudo de bom e que Deus nos ilumine.